Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou pra minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou pra minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mundão pode acabar agora E aí E aí